E aí rapaziada, sejam todos bem-vindos ao meu canal aí A gente tá num lugar bacana de novo aqui, tá aí o meu moleque aqui, o Nícolas Aí aproveitando já, desejo a todas mães, feliz dia das mães Que o papai abençoe a cada um de vocês Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, o paraíso que não está aqui, lugarzinho bom de pipa aqui Aí tá aí o meu moleque ali, tá virando pra vocês Olha o Nícolas aí Dá um joinha aí, Nícolas Olha lá o Nícolas Só com o peixinho aqui de novo Olha ele Olha os peixinhos tudo aqui, tem bastante peixinho que a gente trouxe Acho que deve ter uns 20 peixinhos, tem umas rabiolinhas De seda Aí tem umas rabiola de solofone ali no fundo Aí tá a lata de linha, tem um durex ali Olha o do Nícolas que tá lá de cima Olha lá Olha lá Já cortou um, na hora que eu tava filmando aí Eu parei a filmagem, aí ele tinha cortado um Olha como que tá aí Como sempre Cheio de pipa Parece um formigueiro, ó Olha o tampo de pipa Olha o dele é aquele pequenininho ali Ixi, foi embora lá O dele é aquele lá Foi embora Esse é um verdadeiro formigueiro das pipas Olha lá, indo embora Olha lá Vamos ver o Nick O que que ele é? Aí se caso não tiver muito legal a filmagem aí Peço desculpa a vocês aí Mas, se Deus quiser Logo, logo as coisas vão estar melhorando Com fé em Deus Olha lá o do Nick Aí tem um monte ali, ó Olha lá Aí tem um rapaz ali, ó Na árvore Que solta a gira Acho que ele perdeu a gira A gira caindo ali embaixo Caiu Olha o Paulo tá ali, ó Erguendo um peixinho também Peixinho é mais rápido, né? Pra configurar, né? Coloca um rapiolinho pro pé E aí já sobe E já fica bom Olha Olha o peixinho Olha aqui Acho que vai sair um rel Olha lá Já foi, ó Olha Olha o do Nick Esse aqui é bom demais Perceiro bom Vamos ver se consigo cantar Uma casa dele Portão E o vento tá bem legalzinho O vento tá forte Domingão, dia das mães Cheio de pipa Aqui você pode vir aí Sábado e domingo Sempre tem pipa aqui nesse lugar Olha o do Nick lá em cima Vamos ver se consigo cantar tudo Cheio de pipa Olha o do Nick, vamos ver se consigo cantar tudo Aqui também, ó Tem bastante pipa ali, ó O pessoal tá Só na atividade ali, ó Olha lá Muita pipa Cê é louco E a cada dia que passa Vai enchendo mais pipa Olha lá Umas boiada lá Uma andada Olha o Paul ergueu dele ali Tem que tomar cuidado Porque ele gosta de entrar na mão Não, o Nick Já acho que vai dar pra sentar bastante Se Deus quiser Chegar um pouquinho tarde Mas não tem problema Queria ter pegado aquele relo dele lá Do Nick Mas não deu A gente tá aqui na parte de baixo Ali em cima deve tá um pulgueiro doido Lá em cima Olha só a pipa mandada Ó Vamos ver o Nick Vai tentar vingar Vai tentar entrar na raia Não Olha só, cara Que bonito, ó Céu cheio de pipa Top demais, cara Aí, ó A gente tá num lugar legal Essa parte aqui É a parte da xepa Todo mundo fica aqui Pra catar umas pipas Quando vem É pipa demais Queria pegar o Nick Cortando um Mas acho que vai ser difícil Show demais Esse lugar Olha lá O Nick ali Catou uns pipas Tá ali, ó Vai erguer Vai jogar pro alto Olha o Nick Olha o Nick Linha aqui tem bastante no chão Vem linha tão Olha aqui Olha lá Olha ali Olha o Nick Olha o Nick Olha o Azulzinho mandado Vamos ver se ele que pega Tá sozinho Ó, catou Tá vendo como que é Aqui você não faz nem esforço O pipa já cai na mão Olha aí, ó Olha lá Já catou um Nick Olha Catou um peixinho Esse daí parece que tá melhor, né Já deixa ele aí mesmo O Nick Já catou um O dele tá lá no alto Já chapou um Olha que da hora Daqui a pouco vem mais Olha, tem um zino Mas aquele ali tá muito longe Olha lá Vai longe também Vai lá naqueles prédinhos lá pra baixo Olha lá Vai lá pros prédinhos Cataram hoje? Ah não Foi embora mesmo Pensar que tinha catado Olha lá O vento parece que tá endireitando pra cá As pipas tá vindo tudo pra cá Que bom Tô doido que venha pipa aqui Pra Pra ter mais pipa Que o estoque tá devagar Olha lá Vamos ver o Paulo Se ele vai cortar Ou vai tomar relo O verdinho tá indo buscar ele, ó Vamos ver se Ah, vai vir no C, Nick Vamos ver se o Nick corta É você mesmo, Nick Vamos ver se eu consigo pegar o do Nick Vai virar Ele não sabe quem que ele quer, não Tá, ele é bem grande Cortou o Nick pelo chicote, ó Olha o dele Vai embora É o chicote, pô Chicotão, hein Olha o verdinho Cortou todo mundo pelo chicote Cortou o Nick Cortou o Paulo ali, ó Aí é Aí é pela ação, né Olha lá Na linha não corta, né Cortou na linha Olha o Nick O cara pelou Vem no chicote, ó Mas tá bom Ele catou um Cortou um já Foi o nosso vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Alô Caminho Vem no Vera Oi Vem noliga Oi Vem no семь Se tu